Ele joga um tubo na televisão Ele joga um tubo na intenção de conquistar O povo que é burro por dentro O povo que é burro ignorante Ele joga um tubo na televisão Ele joga um tubo na televisão O povo que é burro ignorante A patada se dá uma vez só O povo abre os olhos, vote nele nunca Aqueles loucos que tão roubando pra citar Querem seu voto pra se auto-beneficarem Eles jogam sempre na televisão Eles jogam sempre na televisão O povo é um mundo, é um burro complicador Latimando Tome cuidado O povo ignora O povo que não sabe O povo é um cara normal Pra comandar pro país O povo é um cara normal 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 Tendo mundos e o mundo O povo é um cara normal O povo é um cara normal O povo é um cara normal Então mais de silva o povo é um cara normal O povo é um cara normal O que é isso meu país Pai Pai